Pode marcar ela aí, por favor não se acanhe Essa é a parte 2 sobre as coisas de mãe Pode marcar ela aí, por favor não se acanhe Essa é a parte 2 sobre as coisas de mãe Quando eu chegava da escola era uma total pressão Eu mostrava notas boas com a maior satisfação E ela dizia não fez mais que a sua obrigação Pra me pedir pra sair, eu respirava bem fundo Dizia todo mundo vai, a mamãe em um segundo Dizia fique lembrado, você não é todo mundo Se chega a tarde da festa, a mãe já vem reclamar Você sabe que eu não durmo enquanto tu não chegar Sendo que já tem dormido mais do que um urso polar E quando a gente responde, nossa mãe com desaforo Ela dá umas lapadas com um cinturão de couro Nós chorando e ela diz, fica quieta, engola o choro